Shhh Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo dos Jermãos Perdi E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma trollagem com Vinicius e com Felipe E o que a gente vai fazer? A gente vai fingir uma briga entre a Maria e a Melody Uma briga fake Como que vai funcionar? Eu tava pensando esses dias um jeito de fazer isso sem elas estarem aqui Porque é difícil as duas estarem aqui pra gente fazer essa briga Então o que eu fiz? Primeiro que eu já passei a mão no celular do Vinicius No celular do Vinicius consegui roubar, mas não conseguiu do Felipe Porque vai funcionar da seguinte forma Eu vou criar um grupo que vai ser da verdade Eu, meu irmão e os dois Só que aqui o contato de tipo Melody vai ser Bruno E o da Maria vai ser Lucas Eu vou colocar a foto da Melody e o meu irmão da Maria Entendeu? Daí a gente vai criar um grupo Como eles tá salvo aqui, Maria e Melody Eles vão falar Eita, por que elas criaram um grupo? E nesse grupo eu sou tipo a Melody e a Maria A gente fica brigando A gente vai ter que esconder uma câmera também Mas o problema é o seu olho do Felipe É assim Vou tentar fazer um negócio Se não der certo a gente gravar mais tarde esse vídeo Lembra lá que eu tava gravando no Tik Tok aqui Vamos precisar sonar do Tik Tok Ô Fê Ô Felipe Não deu certo aqui Presta seu celular só que eu colocar música aqui pra gravar o Tik Tok Rapidão vai que eu tava no mesmo vídeo aqui meu irmão Eu já desço aí pra gente começar as gravações Só empresta rapidão Obrigado Não faz barulho agora não, porque você tá gravando Come on, come on baby Conseguimos, tava até desligado o celular, ele tá ligando Boa pra mim, tá bem que a gente sabe sim, né Eu já vou mudar minha foto Você vai querer ser quem? A Melody ou a Maria? Eu sou a Melody Então eu tô bom com essa Maria Rapaziada, então agora a gente vai mudar os contatos Vai criar os grupos E daí a gente vai deixar o celular lá pra eles Entendeu? Porra, top! Tem gente te chamando aqui, eu nem falo nada Sei lá, tipo, vai improvisar alguma coisa Mas antes de a gente começar a trollagem Tenho certeza que você tá deitado ou sentado vendo esse vídeo Não mente pra mim Não mente pro sábado, professor Proberti, prontas deláxias Também se inscreve no canal Que a gente tá arrumando 9 milhões E ativa o sininho que o YouTube nunca entrega notificação Tá saindo dois vídeos por dia Um de manhã e um à noite E se você perdeu algum, faça a maratona Vamos, Berti, assiste todos Quarentena, Netflix O que é Netflix? Vamos, Berti Pipoquinha, olha pra cima Não, corta, não corta Não vou falar que eu sou um Retardo Mano, vamos lá Vamos logo fazer esse vídeo Que tá me enrolando demais Vamos criar esse grupo E vamos Partiu, partiu Começar essa briguinha Rapaziada, olha aqui Já mudei o contato aqui É pra Melody Então, ó, tô com o meu celular Fala, falei Oi, lindo Apareceu oi, lindo aqui Contato Melody Fiz igualzinho Foto, emoji O nome como tava Pra não dar nenhum erro Entendeu? E agora eu vou criar o grupo aqui Então, ó, já coloquei a foto da Maria aqui, ó No meu celular Já era Já mudou o nome? Tô mudando aqui, ó O Felipe e o Vini Coloca o Vini aí no grupo, Zé Ah, tá aqui por você também, Lucas Galera, agora já tá chegando aqui, ó Nunca peguei que a gente vai ter que pagar essa conversa Mas, ó Oi, linda Ó, tá com o Maria O contato do meu irmão Entendeu? Então agora, Luizão Vê onde eles estão ali fora Onde que eles estão brincando? Nossa, eles estão mortos Faz o seguinte Eu fico com essa câmera Escrevendo E você pega essa câmera aqui Vai lá e entrega os celulares pra eles Fala que tem alguém ligando pra eles Daí eles vão abrir E já vão ver Porque a gente vai começar a mandar um monte de mensagem Ao mesmo tempo Entrega pra eles, tá bom? E tenta filmar a reação deles Já vai gravando Você vai sentar ali do lado, sei lá Dá um jeito Mas não deixa eles dizer que tá gravando Se bem que você sempre fica com a câmera Então vai ser mais suave Deixa eu fechar aqui Isso aqui tá muito barulho, mano Mas já chama aí Já fala alguma coisa no grupo Calma aí Eu sou a Melody, né? Eu falei oi, gente Você vai gravar a tela pro seu celular? Vou também Então, peraí Tem que mudar os d'água Pra você não confunde E o pessoal não confunde ainda Ah, mas tá mudado Aqui não precisa estar mudado Calma É só mudar o meu, tá ligado? Muda aí, muda aí, muda aí Senão o pessoal vai se confundir Rápido, rápido Só editar, editar, editar Uhul, Maria Isso, tá tudo saindo agora Vai pro grupo, vai ver Fala, Maria Você mandou 3, 2, 1 É fundo Ô, Vinão Olha o seu celular aqui, ó Tá chegando um monte de mensagem Toda hora Tá vibrando Ok, vem Celular Celular Tá ouvindo? Celular Tá ouvindo? O que? Ahn... O grupo? Tirado? Hoje? Tirado? Mais alto? Não, não Tirei A Maria falou mal da mente A Maria falou mal da mente Não, não A Maria falou mal da mente Tá, gente Estou aqui Para esclarecer as coisas Para esclarecer as coisas Algumas coisas Algumas coisas As coisas Não, não Está de mim E queria saber O grupo A Maria falou mal da mente A Maria falou mal da mente Que era mal da mente Não, a gente consegue O que? Meu O que ela tá falando? Mãe, pega as duas reações A Maria falou mal da mente Quando tiver mais reação Vai tomar assim Dê Vai ser da frente E eu sou melhor, Maria, eu nunca fiz nada pra você, vamos brigar agora. Maria, eu nunca fiz nada pra você. Vamos falar alguma coisa aí. Mas eu não disse nada. Nossa, que sabe. Mas eu não disse nada, que sabe. O Felipe disse... Tá ligando fogo? Olha o que lavou pra você! Que... Você falou que eu sou uma gênera. Sendo que a gente... Você viu poucas vezes. Ai, que coisa. Coloca fogo, Zé. Fala alguma coisa. Coloca... Ah, eu também não gosto... Eu também não gosto de você. Acho que você super me curta. Eu me vi, não tá ligado? Eu me vi, não sei. Eu me vi, não sei. Eu... 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 Eu quero só ver... Será que ela... Não fala nada. O que eu falo? Por quê? Fala assim... Eu também não... Eu nunca gostei de você. Fala pra mim. Melzinho. Eu também nunca gostei de você, Melzinha. Fala. Eu? Não. Tá passando aí pra vocês entenderem. Eu não tô entendendo mais. Só que você disse que a Maria, o Felipe falou que a Maria nem gosta de mim. Eu falei, eu não vou. Muito bom. Fala pra ela mesmo. É a sua cara mesmo, burro. Fala com merda primeiro. Fala alguma coisa que eu não tenho. Melhor que você pode falar. Vai, fala. Vamos resolver isso. É só a arte. Não tem mais culpa. Melhor que você é de dentro. É só a arte. Pronto. Você é burro. Fale. Eu não vou. É só um vídeo. Mas. Sem. Brincos. Na conversa. Eu não vou muito com a sua cara mesmo. Felipe, melhor você me esquecer. A gente são mentirosos. Tá bom. Passa. Tá bom. Falou, tá bom. Não sei o que é. Eu não sei. Ela tem muito criada ali embaixo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Estamos começando. Eu acho que vai ficar um negócio. É. Vamos lá. não não. É vocês que estão falando coisa, a gente não falou nada. A gente não fez nada. É vocês que estão falando coisa, a gente não falou nada. A gente não fez nada. Então tá bom. Seus crianças perderam a gente, tô com mentirinhas. Ele me ligou, ele me ligou. Perderam a gente. Seus crianças perderam a gente. Seus crianças perderam a gente. Tchau, idiota. Magrelos. Se eu assoprar esse avião. Vamos mandar uma foto para você agora? Se eu assoprar esse avião. Vamos mandar uma foto. Trollagem. Vou ver a reação deles agora. Trollagem! 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 Acreditaram! Ficaram em choque? Qual que foi a reação deles, Luizão? Ficaram em choque, tava aqui morrendo. Olha a cara deles. Normalmente? Que atitude de criança. Verdade. Acho que vocês não tem uma habilidade para conseguir. Seus ingratos, magrelos. Se assoprar, sai voando. Gostou dessa? Mano, tá muito bom, galera. Caca no sítio. Certeza que esse cara é em choque. Ai, na minha rua. Perdi a Melody. Perdi a Maria. Esse cara ficaram em choque. Ficaram em choque. Ficaram em choque. Trollagem merda. Merda é o que tem na sua boca. Mano, galera. Esse meu vídeo merece muito like. Tipo, 100 mil likes para ter mais likes como estas. Mano, não esquece. Não esquece. Mano, foi muito top. Se inscreve no canal também, né, Lu? Isso aí, gente. 1 a 9 milhões. Se inscreve para ajudar a gente. A gente quer chegar em 10, 11, 12, 13, 14 mil. Mil milhões de inscritos. E é isso. Ativa o sininho no YouTube. Nunca entrega notificação. Dois minutos por dia. De manhã e à noite. Faça a barota no Irmãos Verdes. Se você perder alguma coisa, não perca nada. Tá muito top. É isso. Segue a gente no Instagram. O Instagram é o Lucas Bert. O Bruno Bert, ó. Tá vendo um parque de diversão isso aqui. Comenta. Ó, agora tem cesta de basquete. Tem pista de skate. O que vocês querem ver mais aqui, mano? Comenta aí. Olha aqui. Olha isso, gente. O que vocês querem? Mini imóvel, sininho, cara. Câmbula elástica. Pista de skate que tá pra terminar, ó. Mano, agora tem que ver com eles. O que eles querem mais. É, comenta aí mais coisas. O que der pra pôr onde eles tá colocando. Então é isso. Tamo junto. Vida boa. E é nóis. Tchau. Tchau.